Olá, queridos pacientes, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou médico e o tema hoje é anti-envelhecimento, como retardar o envelhecimento. Então, toda vez que a gente fala em envelhecimento, anti-envelhecimento, a gente vai falar em glicação, que é o açucaramento, em oxidação, que é os radicais livres de oxigênio que são produzidos no corpo, ok? E a gente vai falar sobre encurtamento de telômero. Então, o encurtamento de telômero é o tema do vídeo de hoje. Então, o que seria o telômero? Então, o telômero, ele é uma estrutura localizada na ponta dos nossos cromossomos. E cromossomos são estruturas que armazenam o nosso DNA. E a pontinha do nosso DNA, ela tem, é como se fosse, eu adoro essa explicação. Imaginem a ponta de um cadarço. Aquela ponta de um cadarço, ela precisa estar bem firme, para que esse cadarço entre no buraquinho do tênis e seja feita a função que é amarrar o tênis. E aí, vocês já viram aquele cadarço que fica arrebentado quando pisa, quando o tênis fica velho? E aquele não entra de jeito nenhum? É isso que acontece quando o nosso telômero fica desgastado. Então, o termo é encurtamento de telômero. E a melhor maneira de se dizer a idade biológica de alguém. Então, o que é idade biológica? É quantos anos eu tenho de verdade. Então, na minha carteira, eu nasci em 1950, então eu tenho 71 anos. Mas você pode ter uma idade biológica bem menor ou bem maior de acordo com a vida que você leva, com as escolhas que você faz. E muito disso é determinado pelo telômero. Então, por exemplo, tem um teste que foi desenvolvido aqui no Brasil, incrível esse teste, que é usado até para avaliar doadores de medula óssea. Sabe-se hoje que as pessoas que estão morrendo por Covid têm encurtamento de telômero, chamado BioAid Test. Então, esse BioAid Test analisa o telômero e dá uma idade biológica, entre outras coisas. Mas, enfim, o que interessa é como é que a gente faz para retardar o encurtamento de telômero. Então, eu vou começar com os suplementos. Então, primeiro suplemento, o melhor, centela asiática. Segundo suplemento, astragalus. Aí tem uma série de outros suplementos, quercetina, resveratrol, que são interessantes, mas o top one é a centela asiática. Antigamente, a gente acreditava que era o extrato padronizado de astragalus. Dá para tomar 500mg duas vezes ao dia dos dois. Sem tê-la 500mg, só astragalus 500mg. E quero falar um pouco sobre a metformina. Então, eu sei que a metformina tem um monte de problema. Quando a gente vem falar de metformina, a metformina atrapalha a absorção da B12. Verdade. Ah, mas a metformina dá diarreia, piora a desbiose. Verdade. A metformina não piora a desbiose. Para mim, isso é uma opinião minha, a metformina avisa se a pessoa tem hiperfermentação ou não. Uma pessoa com intestino saudável toma metformina e não acontece nada. Uma pessoa que tem hiperfermentação, diminuição do trânsito intestinal e uma série de problemas relacionados com o excesso de bactérias no intestino, principalmente no intestino delgado, vão ter mal-estar com a metformina. Então, a metformina hoje está reposicionada. E tudo começou com um trabalho, há muito tempo atrás, onde deu metformina para os pré-diabéticos e um grupo controle normal, que não era pré-diabético, não tomou a metformina. E os pacientes que tomaram metformina viveram mais do que os controles, mesmo sendo diabéticos. E aí o pessoal, opa, a metformina já tem aí alguma coisa de anti-envelhecimento. Hoje se sabe que a metformina age em duas frentes do anti-envelhecimento. Uma delas é o encurtamento de telômero e a outra é melhorando a função mitocondrial. Então, a metformina vem de uma planta chamada arruda caprária, caprina, alguma coisa assim de cabra. Então, o pessoal pegou uma planta, uma arruda lá, e deu para as cabras e as cabras ficaram melhores, deram mais leite, começaram a ficar bem, as cabras ficaram melhores. E aí começou a se estudar essa planta e chegou a esse anti-diabético oral chamado metformina. Então, tem uma série de frentes, inclusive na doença de Alzheimer, que sabe que existe uma captação baixa de glicose pelos neurônios. Então, a metformina é fundamental. Esses são os suplementos. Poderia falar sobre quercetina, resveratrol, tem o tocotrienol, que é um tipo de vitamina E, e por aí vai. Eu quero falar sobre o jejum. O jejum é incrível. E aí eu já vou falar jejum e restrição calórica. Restrição calórica é comer menos caloria, não ser guloso. Ok? Então, essas duas estratégias, pessoal, não dá para não fazer. Fazer 12 horas de jejum é muito fácil. É começar a comer 7 horas da manhã e parar de comer 7 horas da noite. Então, você vai comer 7 horas, 10 horas, meio-dia, 2 horas, 4 horas, 7 horas. E aí interrompe, fica de jejum de noite até amanhã. Quer fazer um pouco mais? Não quer tomar café da manhã? Beleza, faz 16 horas. Melhor ainda. Mais o jejum, 12 horas para todo mundo. Inclusive para os pacientes diabéticos tipo 1. Eu ficava com medo danado, porque como eu sou endocrinologista, de não colocar o jejum nos pacientes diabéticos com medo de cair. Incrível como melhora. A glicada melhora muito. Se o paciente faz 12 horas de jejum, só precisa ajustar a dose de insulina. Ok? Então, e grávida também pode fazer. A grávida tem benefício também. Vou falar sobre o exercício. Então, o nosso músculo hoje é considerado um órgão endócrino. O que é isso? É um órgão que produz o hormônio. O músculo. Peraí, doutor Vinícius. Músculo, órgão endócrino? Sim. Ele produz um hormônio incrível para o encurtamento de telômero. Chamado irisina. Que é um poderosíssimo hormônio para o reparo. Ok? Então, a irisina é top para isso. E um outro hormônio que tem ação contra o encurtamento do telômero é o cortisol. Então, todo mundo sabe. Existe esse termo, né? Hoje chama disfunção do eixo hipotálamo hipófise adrenal ou fadiga adrenal. Onde, à medida que o estresse vai se perpetuando, eu tenho uma queda dos níveis de cortisol. O meu cortisol fica retificado. O quadro clínico é, eu não acordo de manhã, não durmo à noite. Tosse crônica, de manhã eu estou muito cansado, de noite eu dou uma despertada, uma série de doenças, fibromialgia, diabetes, obesidade, osteoporose, obesidade sarcopênica, eu tenho uma perda muscular significativa, sarcopenia. Todas essas doenças estão relacionadas com a disfunção do eixo HPA. E repor o cortisol em doses fisiológicas também ajuda a combater o encurtamento do telômero. E quando eu vou começar a combater? O mais rápido possível. Quer saber a verdade? O antienvelhecimento começa quando a gente vai fazer um filho. Então, por exemplo, se eu estou, se eu quero ter um filho, começa a cuidar, porque o espermatozoide vai ter um telômero melhor. Ok? Os óvulos, sabe? À medida que eles vão envelhecendo, o telômero deles vai envelhecendo também. Então, o quanto antes eu começar, já antes da gravidez, ou na barriga da mãe, ou nos primeiros anos de vida, eu não vou deixar eu ficar todo escabufado para começar a trabalhar o encurtamento de telômero. Eu vou fazer isso antes, de preferência, nas primeiras décadas de vida. Ok? Então, um abraço enorme para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.